Música Música Por isso uma força me leva a cantar Música Por isso é que eu canto, não posso parar Música Por isso é que eu canto, não posso parar Música Por isso uma força me leva a cantar Música Por isso essa força estranha Música Por isso é que eu canto, não posso parar Música Por isso essa força Música 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 Por isso é que eu canto, não posso parar Música 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 Por isso é que eu canto, não posso parar Música 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 Música